A Segunda Guerra Mundial marcou o fim da Era dos Poderosos Coraçados, com os porta-aviões se tornando a chave para a vitória nas batalhas navais. Mesmo assim, eles ainda foram muito presentes no conflito. O Japão, por exemplo, tinha à disposição uma incrível frota de Coraçados. Muitos deles já existiam desde a Primeira Guerra Mundial. Hoje iremos falar sobre o encoraçado japonês Hiei, a segunda embarcação da classe Congo. A história desse navio é realmente impressionante. Nasceu como um cruzador de batalha, marcou presença na Primeira Guerra, se transformou em um navio de treinamento para evitar ser desmantelado, se tornou o navio pessoal do Imperador e por fim foi convertido em um Coraçado. No entanto, ele teve um triste fim em Guadalcanal, se tornando o primeiro Coraçado japonês a ser perdido na guerra. Nesse vídeo, você não só conhecerá sua história, como também as suas características técnicas, batalhas em que participou e algumas curiosidades sobre a Guerra do Pacífico. Se gostar do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. O Coraçado Jiei atualmente se encontra no fundo do mar, ao largo de Guadalcanal. Mas você pode jogar e se divertir com ele em World of Warships, que patrocina esse vídeo. É um jogo de batalha naval online para computador totalmente gratuito. Nele, você poderá conquistar os oceanos a bordo dos mais icônicos e históricos navios de guerra. Sejam eles destroyers, cruzadores, Coraçados, os sorrateiros submarinos e até mesmo os incríveis porta-aviões. Cada classe oferece ao jogador uma experiência de jogo diferente. Você poderá jogar sozinho como um lobo solitário ou em uma divisão com seus amigos. E também está disponível para consoles e até mesmo para celular. O World of Warships oferece os melhores gráficos da categoria. Com 40 mapas exclusivos com clima dinâmico, todos atualizados com os novos efeitos e texturas de água impressionantes. Que te darão uma experiência real de batalha. E além disso, novos conteúdos são lançados todos os meses. Sejam eles novos navios, nações do jogo, cosméticos ou até mesmo classe de navios. Incluindo colaborações incríveis como Godzilla vs Kong, Popeye e entre outros. Não perca tempo e faça já um download de World of Warships no primeiro link da descrição. E usando o código promocional que está aparecido na tela, você ganhará um insano pacote inicial. Contendo 500 dobrões, 1 milhão e meio de créditos, 7 dias de conta premium, E um navio. Faça o download pelo link que está na descrição para ganhar esse pacote exclusivo. E além da diversão garantida, você estará apoiando o canal. Assim como os milhões de jogadores de World of Warships, tenho certeza que você vai gostar. Nos primeiros anos do século XX, o Império do Japão era um forte aliado da Grã-Bretanha. Quando o HMS Invincible foi lançado em 1917, o primeiro cruzador de batalha do mundo, causou muito interesse entre as nações. Ele praticamente tornou obsoletos todos os navios capitais do Japão. Mesmo sendo seu aliado, os japoneses queriam um navio melhor para competir contra os britânicos. Contudo, havia um grande problema. O Japão não estava preparado para construir um cruzador de batalha do zero. A solução foi ir para a Grã-Bretanha e encomendar um design de George Thurston. Na esperança de modernizar a sua frota, em 1911, o governo japonês aprovou o projeto de lei de expansão de emergência naval, que autorizava a construção de um coraçado e quatro cruzadores. O encoraçado a ser construído seria o Fuso. Um contrato foi assinado com a Vickers. O primeiro cruzador seria construído na Inglaterra e os estantes no Japão, havendo uma transferência de tecnologia para que eles pudessem construí-lo sozinhos. O primeiro cruzador seria o Congo, o último navio de guerra japonês a ser construído no exterior. Os estantes eram as semelhantes, e seriam conhecidos como pertencentes à classe Congo. O segundo cruzador seria chamado de Riei, o terceiro de Kirishima e o último de Haruna. O Riei foi construído no arsenal naval de Yokosuka em 1911. A maioria de suas peças eram fabricadas na Grã-Bretanha. O Riei, assim como seus irmãos, viria armado com oito poderosos canhões de 14 polegadas, em quatro torres de canhões duplos. O seu armamento secundário consistia em 16 canhões de 6 polegadas e oito canhões de 3 polegadas. O Riei poderia atingir uma velocidade máxima de 30 nós, o equivalente a 56 km por hora, uma ótima velocidade para a época. Tinha um comprimento de 215 metros e um deslocamento de 27.500 toneladas. De todos os navios que o Japão tinha à disposição, a classe Congo era muito mais armada e blindada do que qualquer outro navio capital que eles tinham naquele tempo. Projetado por um britânico, o Riei foi lançado no dia 21 de novembro de 1912. E assim como seus irmãos, eram dos cruzadores de batalha mais bem armados do mundo. Ele foi finalizado a tempo para um conflito que estava prestes a acontecer, a Primeira Guerra Mundial. No ano de 1914, boa parte das ilhas do Pacífico, como as Ilhas Carolinas, as Ilhas Marshall e as Marianas, estavam sob controle do Império Alemão. Com o início da Primeira Guerra, o Japão enviou um ultimado para a Alemanha. Se eles não retirassem seus navios de águas chinesas e japonesas, e não transferissem o controle do porto de Tsintal para o Japão, haveria guerra. Tsintal era um porto que estava sob domínio alemão desde o final do século XIX. Ele era próspero e dava aos alemães uma enorme área de operações no Pacífico. Com as hostilidades aumentando um pouco antes da guerra, se tornou alvo dos interesses da Grã-Bretanha e do Japão. Os alemães tinham até o dia 23 de agosto para responder em um ultimato. Mas como a resposta nunca veio, o Japão declarou guerra à Alemanha no mesmo dia, invadindo Tsintal no dia 2 de setembro. As forças japonesas também tomaram várias colônias alemãs no Pacífico, praticamente sem resistência. Entretanto, os cruzadores da classe Congo não tiveram uma participação muito ativa no conflito, já que não houve muita ação no Pacífico durante as hostilidades. Em outubro de 1914, o Riei foi enviado para apoiar o exército japonês no cerco de Tsintal, o primeiro confronto entre a aliança anglo-japonesa e os alemães da Primeira Guerra. No entanto, ele teve que retornar para o Japão no dia 17, ficando longe do combate. O cerco durou por dois meses, e a guarnição alemã, em menor número e completamente cercada, se rendeu e entregou o porto para os japoneses. Essa foi a única grande batalha da Primeira Guerra que aconteceu no Extremo Oriente. Nos anos seguintes, o Riei e seus irmãos participaram de várias missões de patrulha na costa chinesa, tarefa que fizeram praticamente até o fim da guerra, sem presenciar nenhum conflito. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, o Japão ganhou o controle das antigas possessões alemãs do Pacífico Central. Mal sabiam os dois países que em breve eles se tornariam grandes aliados comerciais. Com o fim da Primeira Guerra, as potências mundiais tentaram conter qualquer militarização a fim de evitar um novo conflito. Nesse contexto, em 1922, foi assinado o Tratado Naval de Washington, que limitava a construção de navios de guerra. O Japão foi limitado com uma proporção inferior à Inglaterra e aos Estados Unidos. Sendo assim, muitos navios tiveram que ser desmantelados. E para não sofrer o mesmo destino, o Riei foi desmilitarizado e convertido em navio de treinamento. O seu armamento e blindagem foram completamente retirados e guardados. Os seus irmãos da mesma classe seriam aqueles que fariam parte da frota japonesa. Ele passaria o período entreguerra servido como navio de treinamento. Em 1933, o Riei seria novamente reformado, mas dessa vez para um propósito diferente. Ele seria o navio pessoal do Imperador. Onde o transportaria para suas viagens pelo Japão, se tornando o seu navio favorito. Ele manteria essa função por alguns anos. Um pouco antes do Riei servir ao Imperador, o Japão rompeu com o Tratado Naval de Washington. Isso aconteceu muito por conta da invasão japonesa manchúria, que não foi muito bem recebida pelos outros membros da Liga das Nações. Com isso, a Maria Imperial novamente modernizaria sua frota. E eles foram muito espertos ao não jogarem fora o armamento do Riei. Sem as limitações dos Tratados Navais de Washington em Londres, os japoneses modernizaram os cruzadores da classe Congo. Eles receberam caldeiras mais modernas, tiveram sua poupa alongada em 7 metros, sua blindagem foi melhorada, e a elevação dos canhões foi aumentada para 43 graus. Por fim, eles receberam uma nova estrutura de ponte. Em 1937, o Riei deixaria de ser o navio pessoal do Imperador para ser modernizado como seus irmãos, voltando a ser um navio de guerra. A sua estrutura de ponte era um protótipo que estava destinado para o supercoraçado Yamato. Por causa disso, é possível diferenciá-lo de seus irmãos. O seu deslocamento aumentou para as 37 mil toneladas. Quando os cruzadores da classe Congo foram completamente reformados, estavam como aparecer muito diferente. E essas alterações os reclassificaram como coraçados rápidos. A sua blindagem era considerada inferior à dos outros encoraçados, mas o seu destaque seria a velocidade. Em 1940, o Riei modernizado ficou pronto. Ele seria inspecionado pelo próprio Imperador, junto com Omiret Yamamoto, comandante em chefe da frota combinada. Ele seria destinado para a terceira divisão de coraçados da primeira frota, e passaria o ano de 1941 no Japão. O conflito contra os Estados Unidos estava prestes a acontecer, e a Marinha Imperial contava com uma frota de coraçados muito poderosa. O Riei e seus irmãos tinham velocidade suficiente para acompanharem a frota, diferente de outros coraçados, como os da classe Fuso. Sendo assim, eles foram destinados a escoltarem a Kidobutai em suas missões pelo Pacífico. A primeira delas foi o ataque a Pearl Harbor no dia 7 de dezembro. Depois do ataque, que catapultou os Estados Unidos para a Segunda Guerra, os japoneses, acreditando que a frota americana estava completamente paralisada, usaram a Kidobutai para apoiar diversos ataques no Pacífico Sul e no Oceano Índico. Em janeiro de 1942, apoiaram os desembaques em Rabaul, que se tornaria a principal base japonesa na região. No mês seguinte, executaram o ataque a Darwin, conhecido como Pearl Harbor da Austrália. Em março e abril, a Kidobutai realizou diversos ataques no Oceano Índico, causando graves perdas para os britânicos, incluindo a destruição dos porta-aviões HMS Hermes. O Hiei acompanhou a frota em todas essas missões. Esses ataques de apoio são muito contestados pelos historiadores, já que enquanto eles bombardeavam posições pouco defendidas, os porta-aviões americanos estavam realizando seus primeiros ataques contra o Japão, com destaque para as Ilhas Marshall e Wake Island. Os japoneses estavam tão ansiosos por mais conquistas, que se esqueceram de seu verdadeiro objetivo, os porta-aviões americanos. Eles só foram se lembrar deles depois do ataque do Oriro. Esse ataque fez com que os japoneses aprovassem a invasão de Midway, que tinham como objetivo atrair os porta-aviões inimigos para uma batalha decisiva. O Hiei faria parte da primeira força de invasão, comandada pelo Almirante Kondo, mas ele nunca viu a batalha. Os quatro porta-aviões que escoltou nos meses anteriores, todos foram destruídos e a operação foi cancelada. Os americanos, querendo tomar a ofensiva na guerra, invadiram a ilha de Guadalcanal. No entanto, os japoneses ainda tinham outros porta-aviões, e o Hiei passaria a escoltar o Shoukaku e o Zuikaku. Ele os acompanharia na Batalha das Salomão Orientais no dia 24 de agosto, e dois meses depois na Batalha das Ilhas Santa Cruz. Como vocês podem ver, a sua velocidade o tornava perfeito para acompanhar a frota, marcando presença em vários duelos de porta-aviões. Mas isso mudou depois dessa batalha. Apesar de os japoneses saírem vitoriosos, afundando o Hornet e danificando gravemente o Enterprise sem perderem nenhum navio, perderam tantas aeronaves que tiveram que se retirar. Os porta-aviões japoneses não voltaram mais para guardar o canal. Apesar de deixar as missões de escolta, o Hiei continuaria firme na campanha. No início de novembro, os japoneses, ainda tentando conquistar Henderson Field, planejaram o grande bombardeio naval contra o campo de pouso. A força seria composta pelos coração dos Riei Kirishima, o Cruzador Levi Nagara e os Destroyers. Eles deveriam abrir caminho para o desembarque de novas tropas em Guadalcanal. O Riei seria a nocapitânia do comandante da operação, o Almirante Abe. Contudo, os americanos detectaram a força japonesa, mobilizando uma força naval para interceptá-los. Composta por dois cruzadores pesados, três cruzadores leves e oito Destroyers. Eles seriam comandados pelo Almirante Callahan. A sua nocapitânia era o USS São Francisco. Na madrugada do dia 13 de novembro, as duas forças se encontraram ao norte de Guadalcanal. Foi então que eles travaram a batalha naval mais intensa e feroz de toda a Segunda Guerra Mundial. No meio de toda a escuridão, navios americanos e japoneses atiravam contra si a queima-roupa. Cada embarcação agia por conta própria e escolhia seus próprios alfos. Não havia mais nenhuma formação de batalha. Parecia mais uma briga de bar. Depois do primeiro disparo, todo mundo começou a atirar um contra o outro. O Riei e o Kirishima abriram fogo contra os navios americanos, atingindo dois Destroyers e o cruzador USS Atlanta. A confusão era tão grande, que o São Francisco também atirou contra o Atlanta, causando grandes danos. Ele afundaria pouco depois. Foi então que as atenções se voltaram para o Riei. Ele avançou contra as posições inimigas e se tornou um grande alvo. A luta estava tão caótica, que o Destroyer USS Laf quase colidiu contra o Riei, passando a uma distância de 6 metros. O Laf disparou contra a sua torre, ferindo o Almirante Abe e matando seu chefe de gabinete. Os outros navios continuaram atacando o Riei, acertando dezenas de projéteis e torpedos. Alguns deles não explodiram ao atingi-lo. Ainda de pé, ele e o Kirishima então enfrentaram o São Francisco, atingindo a sua superestrutura e matando o Callahan. Mas em troca, ele danificou seriamente o mecanismo de direção do Riei. Depois de ser atingido por dezenas de projéteis e torpedos, o Coraçado estava praticamente paralisado na água. Os dois lados, sofrendo pesados danos e não podendo continuar o duelo, se retiraram da luta. As marchas americanas foram muito maiores, mas eles conseguiram impedir que o campo de pouso fosse bombardeado. O Riei seria escolhido para fora da batalha, mas o seu mecanismo de direção estava gravemente danificado. Quando começou a inundar, o Selemi ficou preso a este bordo, e ele começou a andar em círculos para sempre. Apesar dos esforços de tentarem rebocá-lo, o seu destino já estava selado. Ele não podia mais sair de Guadal Canal. Quando amanheceu, o Riei continuava navegando em círculos próximo à Ilha Savo. Às 9h15, ele seria atacado pelas aeronaves de Henderson Field. O ataque foi executado pelos Dauntless, Avengers e o Wildcats da Força Aérea Cactus. Os caças ficaram responsáveis por destruir as antiaéreas, enquanto os estados atacavam o navio com suas bombas e torpedos. Alguns bombardeiros B-17 também se juntaram ao ataque, e perto do meio-dia, também foi atacado por torpedeiros do Enterprise, recém-reparado da Batalha das Ilhas Santa Cruz. Os ataques contra o indefesa encoraçado duraram o dia todo em várias levas. Ele recebeu o impacto de pelo menos 7 ou 8 bombas e de 5 ou 8 torpedos. Os números não são muito precisos. Ele estava completamente destruído. Apesar dos esforços de tentar salvá-lo, o ferido Almirante Abe ordenou que abandonasse o navio. Na noite do dia 13, ele seria afundado pelos próprios navios. 188 tripulantes perderam suas vidas durante os ataques. Os sobreviventes foram transferidos para os destroyers que estavam com ele. O Hiei foi o primeiro coraçado japonês a ser destruído pelos americanos na Segunda Guerra Mundial. Na madrugada do dia 14, os americanos e japoneses novamente se enfrentariam em uma intensa batalha naval noturna, que resultou na destruição de seu irmão Kirishima. Esses confrontos ficaram conhecidos como a Batalha Naval de Guadalcanal, o confronto naval mais intenso desde a Batalha da Jutilândia. Os americanos, apesar de perderem muito mais navios, saíram vitoriosos. Eles impediram os japoneses de bombardear em Henderson Field, mas o preço foi muito alto. Quase todo navio americano envolvido na batalha foi destruído ou seriamente danificado. Essa batalha só não é considerada uma vitória de pilo, porque os japoneses não podiam repor as suas perdas, e o resultado dessa batalha acelerou a sua derrota em Guadalcanal. O fim do Hiei não marcou apenas a destruição do primeiro coraçado japonês. Antes da Batalha da Zile Santa Cruz, os americanos e japoneses ainda lutavam ferozmente pelo controle de Henderson Field. O Japão tinha vantagem nos mares, e os Estados Unidos nos céus e em terra. A nível tático, a luta ainda estava muito equilibrada. Mas depois da batalha, os porta-avions japoneses se retiraram de Guadalcanal. Já o Enterprise foi reparado em duas semanas, e no dia 13 ajudou a finalizar o Hiei. O seu naufrágio é o símbolo da derrota dos japoneses em Guadalcanal, mostrando que depois da Batalha da Zile Santa Cruz, eles estariam praticamente sem apoio aeronaval pelo restante da campanha, dando essa vantagem para os americanos. Na mesma semana, os aviões do Enterprise afundaram o cruzador pesado Kinogasa, e destruíram um comboio japonês que enviou mais reforços e suprimentos. O Enterprise desempenhou o papel fundamental em deter o avanço dos japoneses em Guadalcanal no mês de novembro. A perda do Hiei foi o primeiro sinal de que a Batalha da Zile Santa Cruz acelerou a derrota do Japão em Guadalcanal. Recentemente, em fevereiro de 2019, a equipe de Paul Allen encontrou o Hiei. Ele está a 900 metros de profundidade ao noroeste da Ilha Savo, onde descansa junto de outras dezenas de navios nas águas de Guadalcanal. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.